Oração forte de proteção invocando Jesus Cristo Amado Senhor Jesus Cristo, proteja-me de todo o mal, afasta de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. Livra-me do mal olhado, do mal pensado, defenda-me da inveja, do mal querer, das bocas maldosas e das pessoas de má fé. Limpo meu coração e os meus pensamentos das energias negativas absorvidas no dia a dia. Entrego a Ti, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, o cuidado com a minha alma, com a minha vida profissional, familiar e sentimental. Proteja minha família, meus pais, filhos e parentes. Cubra-me de esperança, fé, amor e virtudes. Dá-me paciência, humildade e espírito de luta. Que Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor do Universo nos ilumine, nos guarde e nos proteja. Que a eterna luz divina derrame sobre nós as suas bênçãos e que os anjos e todos os santos zelem por nós. Que Jesus Cristo esteja sempre conosco indo à nossa frente protegendo-nos, e por onde passarmos que a sua luz passe primeiro. Muito obrigado por tudo, Senhor. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Amém. Que Deus esteja sempre presente nas nossas vidas. Amém. Amém.